Olá, seja bem-vindo ao Papo Express do BlueSoft RP, sistema em nuvem especializado em redes varejistas. E hoje eu vou falar sobre duplicata. Em vendas com prazo igual ou superior a 30 dias, o vendedor pode emitir uma duplicata mercantil, ou simplesmente duplicata, para o comprador formalizando a obrigação de quitar uma dívida. Vale dizer que o vendedor também pode ser chamado de sacador e o comprador de sacado. Depois da duplicata emitida, o sacado precisa dar o aceite na duplicata, geralmente através de uma assinatura. Mas fique ligado, existem casos de duplicatas dadas com uma aceita, pois não houve um protesto dentro de um determinado número de dias. Portanto, atenção aos prazos! Depois de aceita, a duplicata mercantil se torna um título de crédito circulável. Muitas pessoas acreditam que duplicatas só podem ser utilizadas em transações em que uma mercadoria troca de mãos. Mas também é possível adotar esse tipo de cobrança para a prestação de serviços. A Lei nº 5.774 barra 1968 é dedicada exclusivamente às duplicatas, suas regras e usos. Não se preocupe, pois eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Entre as principais regras sobre duplicatas vindas da legislação, eu destaco quatro. Uma duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura. Em caso de pagamentos em parcelas, pode ser emitida uma única duplicata, discriminando todas as prestações e vencimentos, ou uma série de duplicatas, uma para cada prestação, diferenciando pela numeração. É permitido ao comprador resgatar a duplicata antes de aceitá-la e também antes da data de vencimento. E por fim, a perda ou extravio da duplicata obriga o vendedor a gerar uma triplicata. Esse documento terá os mesmos efeitos de requisitos da duplicata anterior. Atenção! Sempre consulte a legislação mais recente antes de tomar qualquer decisão. Podem haver mudanças a qualquer momento. Uma duplicata é a formalização de uma receita a entrar ou a sair das contas. Assim, controlar as duplicatas devidas ou emitidas é uma parte crucial do contas a pagar e a receber de uma empresa. E para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse blog.blusoft.com.br Aproveite para curtir e compartilhar este vídeo, assine o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima! Bluesoft ERP. Sistema de gestão ideal para redes varejistas, atacadistas e distribuidores. Acesse www.blusoft.com.br e saiba mais!